Fala galera, aqui Ken! Fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igreja, hoje foi lançado o evento Fortnite Pesadelos e com ele veio alguns desafios A parte 1 dos desafios foram lançados hoje, ok? Terão 4 partes Então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver todos os 4 desafios da parte 1, ok? Então vamos lá, o primeiro desafio é para você destruir monstros do cubo, 200 monstros Assim você ganha 500 de experiência Para você fazer esse desafio muito mais rápido, eu recomendo vocês caírem perto das áreas corrompidas, ok? Porque lá surgem aqueles fragmentos de cubo, eles acabam criando os monstros por lá Então manos, para você matar um monstro não é difícil, é só questão de tempo mesmo para você resolver o desafio E eu recomendo vocês a matarem os monstros com rifle de assalto ou pistolas Assim você já completa também o segundo desafio Que é para você causar dano com rifle de assalto ou pistolas aí nos monstros do cubo 5 mil de dano Então se você usar o rifle de assalto para matar os monstros Você vai fazer dois desafios ao mesmo tempo E completando esse desafio aqui, você também ganha 500 aí de experiência O terceiro desafio é para você visitar uma área corrompida em diferentes partidas Em sete partidas diferentes Então manos, é o seguinte, você pode resolver três desafios basicamente do mesmo jeito Caindo lá nas áreas corrompidas, matando monstros aí com rifle de assalto ou pistolas Essa é a dica que eu dou para vocês para fazer os desafios de uma forma muito rápida e eficiente também E assim como os outros desafios, você também ganha 500 de experiência resolvendo esse desafio aqui E o último desafio é para você dançar na frente de diferentes gárgulas De cinco gárgulas diferentes Bom, estarei mostrando ali na tela para vocês o mapa, né? De onde se localizam esses gárgulas Eu encontrei seis gárgulas, então já é o suficiente para você resolver esse desafio Mas pode ter mais aí espalhado pelo mapa Se você souber de outro gárgula que eu não mostrei aqui no mapa, né? Pode falar aí nos comentários Um dos gárgulas fica lá naquela área viking do mapa Numa das cabanas principais do local Fica ali meio que no meio, né? Os gárgulas são um pouquinho invisíveis Tipo, eles meio que ficam camuflados, né? Digamos que no ambiente Então você tem que olhar direito para encontrar o gárgula Um deles fica aí na área viking do mapa, né? Na cabana principal Outro gárgula fica lá naquele castelo, né? Próximo aí das colinas assombradas Bem no meio do castelo, na entrada principal basicamente Você cai em cima dele, já vai retinho Você encontra o gárgula tranquilamente Outro gárgula fica no guarda-chuva de pedra Entre o motel e o prado da preguiça Você vai, né? Pro baixo ali Você acaba quebrando uma madeira E o gárgula se encontra do lado de um maú, ok? Ali na parte de baixo desse guarda-chuva de pedra Outro gárgula fica ali no templo dos tomates, ok? Fica naquela parte de baixo, naquela cratera, digamos assim O gárgula fica bem do lado ali de uma caixa de munição Meio que num quadradinho de pedras Um gárgula se encontra também naquela loja de fantasias Ali em via do varejo, ok? Aquela loja de fantasias de Halloween Tem um gárgula logo quando você entra na porta da esquerda À esquerda de você tem ali um gárgula bem do lado de algumas estantes Ele é um pouco camuflado nessa loja, mas dá pra ver nitidamente E o último gárgula que eu acabei encontrando fica na montanha próxima aí Da fábrica de descargas, tá? Bem no alto da montanha, do lado de uma pedra Tem um gárgula, você tem que dançar na frente dele Lembrando que para você resolver o desafio Você precisa dançar na frente de 5 gárgulas Eu encontrei 6, né? Mas já é o suficiente para você estar resolvendo aí esse desafio E eu tentei fazer esse desafio no modo dominação na discoteca E eu não consegui, mano Então eu recomendo a vocês a resolverem esses desafios aí No modo solo, dupla ou esquadrão normal, ok? E quando você fizer esse desafio, você também ganha 500 de experiência E completando todos os 4 desafios da parte 1 Você vai desbloquear ali um emoticon de um foguinho verde ali Uma parada assim Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou, mano, e foi útil para você Deixa seu like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para aquele seu amigo também que adora resolver qualquer tipo de desafio Para ele ficar sabendo como que resolve aqui os desafios da parte 1, né? Do evento Fortnite Pesadelos, beleza? Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!